Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, o meu nome é Casey, moro no Japão, estou começando mais um vídeo. Pessoal, hoje é domingo, já é duas e dezessete da tarde, fala oi meninas, olha para cá. Pessoal, a gente está indo, a gente vai almoçar agora, depois a gente vai num usadão bem grandão que tem aqui, que eu fui esses dias atrás, a gente comprou bastante coisa, ela é muito baratinho, e depois o Rodrigo acho que vai limpar o carro, a gente vai ver o que vai fazer ainda, acompanha a gente aí. Um beijo até daqui a pouquinho. Está ali, o carro está bem sujo, gente, ele vai limpar, depois não sei se vai lavar, ou se vai lá no negócio de lavar rápido para lavar, ou se ele vai limpar aqui mesmo, né? Ele está ali colocando champuzinho no negócio que usa para lavar o para-brisa, que acabou, está enchendo o recipiente, e a gente já vai indo. De manhã a gente já foi lá no negócio de carro, lá para trocar o óleo do carro, mas eu nem filmei, porque eu já filmei acho que duas vezes, aí eu nem filmei hoje. Fala oi pai. Oi. Então a gente está indo lá no restaurante, agora eu acho que a gente vai no restaurante primeiro, daí eu mostro para vocês. Chegamos aqui pessoal no restaurante, a gente resolveu vir no saizeria mesmo, porque as meninas queriam muito vir faz tempo, é pertinho de casa, né Rafinha? Aí o papai está aqui escolhendo os pedidos, aí a gente vai mostrar para vocês o que a gente pediu. Assisti o outro vídeo, esse aqui é um restaurante de massas, tá? Só tem mais massas, aí tem pizzas, macarrões de vários tipos, né? Macarrão de lula, macarrão com bacon, com queijo, tem um monte de tipo de macarrão, gente. Aí tem as massas também assim, ó, tem pratos com arroz também, né? Vários tipos, ó, com frutos do mar, né? E tem assim também, as tábuas que vêm com bife, que vêm com hambúrguer, com frango e com ovo. Tem vários tipos, ó. E aqui as sobremesas, né? Ó, pudim, bolinho, bolinho de sorvete. Ai, já fizemos o nosso pedido, a hora que chegar, vocês veem certinho, tem sopinha, ó. Aí a hora que chegar, eu vou mostrar para vocês o que a gente pediu. Chegou as coisas das meninas, gente, ó. Delas, elas pediram essa pizza de queijo com bacon. As duas pediram, ó. É pequenininha, tá, gente? É para uma pessoa só mesmo, dá quatro pedaços. E pediram tulipinha, gente, ó. Franguinho, né? Esse franguinho é bem gostoso. A pizza também é uma delícia. Tá gostosa, Mandinha? Uma delícia, gente. Elas amam vir aqui por causa da pizza. Né, Rabinha? Esse franguinho também é muito bom para elas. O restaurante que elas mais gostaram até agora aqui foi esse aqui, o do Sizerinha. Nossa, não chegou ainda, não. Né, pai? Aqui, pessoal, ó. Esse aqui meu e do Rodrigo. Mas a gente pediu mais uma coisa. O Rodrigo pediu esse aqui com legumes em cima. Eu acho que é abobrinha, eu não sei. E eu pedi esse aqui, arrozinho com molhinho e queijo. Uma delícia isso aqui, gente. Só que ainda vai vir mais um prato que a gente pediu de carne. E aí a gente pegou o drink bar. Você pode tomar qualquer bebida lá à vontade. Tem suco, tem coca, tem soda limão, soda melão, né? Tem café. Você pode tomar tudo à vontade. Aí a gente paga 200 ienes no drink bar e as crianças pagam 100 ienes. Paga metade porque é da escola primária, né? Aí toda criança aqui da escola primária paga um pouco mais barato. Né, meu amor? Aí a gente pega esse drink bar e toma à vontade. Tudo que a gente quiser. Aí no final você pode tomar café. Bem gostoso. Oi, pessoal. Chegou aqui o nosso outro prato, ó. Franguinho, hambúrguer, batatinha, milho e ovo. Do Rodrigo também, igual. Aí vem esse molhinho delicioso pra jogar por cima. E é isso aí, pessoal. Agora vamos comer. Itadakimasu! A cara, pessoal, deu até preguiça, ficou até mole. Comeram aqui, ó, pediram pizza e o franguinho. Eu dei um pouquinho do meu arrozinho pra ela que ela quis, daí não aguentou. O papai teve que terminar de comer, né, Amandinha? A Amandinha também não comeu nada das tulipinhas. Nós que tivemos que comer. Aí tamo tudo até triste, gente. Tão cheios, né, meus amores? O racinho tá até caidinho, ó. O papai foi lá buscar mais refrigerante pra nós. Rafa, manda um beijo pra sua avó. Hã? Manda um beijo pra sua avó. Beijo, vovó. Beijo, vovó. Beijo, vovó. E o papai vem vindo. Ó, o meu fantabelão. Meu cafezinho. Pessoal, chegamos aqui no Usados. Ó, aqui tem rollers, bicicletas. É, roller hoje não tem. Aquele dia eu tinha vários rollers aqui. Hoje tem só bicicletas e capacetes. Ó, as bicicletinhas usadas novinhas aí, gente, ó. Dez mil. Eu queria essa aqui. Ó lá os rollers, o pai tá mostrando. Ó, gente, coisas de... Golfe, né? Raquetes. Ó lá os rollers lá atrás. Manda. Ó lá o patinho, te manda. É o que é isso? Gente, ó. Gente, tamanho da moda. Tamanho dela. É de 18 minutos. Cuidado nas partes de roupa, pessoal. Não achei nada que eu gostava. Aí as meninas vêm aqui na parte de brinquedos. Olha as bonecas daqui, gente, de coleção. Mostra, mano. Olha que lindas. Só brinquedos de coleção, ó. Não, frita barata. Minha expressa da outra. Só bonequinhas de coleção, gente. Ó, pra lá é CD, livros. Aí tem a parte das roupas, dos relógios. Câmeras. Eu comprei minha fritadeira elétrica aqui, gente. Aí eu peguei essa mochila aqui pra mim trabalhar, ó. Peguei essa mochilinha aqui. Ah, lá em casa eu mostro pra vocês o que eu peguei aqui. Tem coisas pra criança, pra neném, ó. Carrinho, musquetinha. Tem de tudo. Tem o que eu vou mostrar. Vem aqui, eu mostrei aqui. Oi, gente. A gente vai passar aqui no posto agora. A gente só abastece nesse posto aqui, ó. Calibra pneu. E agora a gente vai passar ali na máquina pra lavar o carro. Aqui na máquina mesmo, que é mais rapidinho. Depois a gente termina de secar e de limpar ele lá em casa. A gente vai passar aqui nessa máquina. Olha a fila, gente, pra lavar o carro, ó. Aí depois você pode encostar aqui, secar, encerar. Mas só que a gente vai encerar lá em casa mesmo. Ó, pessoal. O papai tá ali configurando a máquina ali, o que que ele quer, né? Aqui tem a placa aqui, ó. Um é shampoo, o outro é lavagem melhor. Aí tem lavagem de roda, lavagem seca. Tem vários tipos. Aí ele vai pôr esse aqui, lavagem com shampoo. Aí ele vai pôr esse aqui, ó. É lavagem e seca. Mais duzentos. Então vai ficar a gorra coen, né? Pra lavar e secar já. Aí ele tá lá configurando. O outro carro já tá ali lavando, ó. E depois a gente vai ir terminar o carro lá em casa. Aí, pessoal, agora é a nossa vez. E vamos lá. Vamos lá. O outro carro já tá ali. O outro carro já tá ali. O outro carro já tá ali. Tá parada. Tá parada. E a máquina tá lá, trabalhando. A gente comprou umas coisinhas lá no Zados, gente. Chegar lá em casa eu mostro pra vocês, tá bom? Comprei umas coisinhas pras meninas. E aí, Rafinha. Você gostou do que você comprou? Gostei. Mostra pro pessoal. Uma coisa que você comprou, mostra. Só uma coisa vai mostrar agora. E aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acho que tá secando, gente Vamos ver se vai secar mesmo, né? A gente colocou pra lavar e secar A mochilinha que ela comprou, gente Tá secando ou não, né, Marcos? Tá secando Da outra vez ele colocou também, gente, pra secar E não secou, não Ele achou que tinha colocado errado Hoje a gente colocou certo Mas acho que não tá secando muito, não Vamos ver no final, né? Ele fica de cor, esse negócio Ficou merda Ele fica jogando o vento pra secar, né? Mas não seca, não Próxima vez não colocar pra secar Só colocar pra... Lavagem My favor, lavagem Tipo uma lavagem top, né, gente? Bem boa mesmo, completa Tem ali pra colocar pra lavar as rodas Pra colocar lavagem... É tipo potente, né? Lavagem mais... Mais certinha E terminou e não secou nada, gente Mas tá bom Rafinha, mostra aí o que é que você gostou do pessoal Ó, gente Ó a mochilinha que ela comprou Ela sai muito dela É linda, gente Tá novinha A gente não sabe se é usada Porque lá é uma loja de usados, né? Mas tem coisas novas também E tem coisa que tá muito nova Ó, novinha a mochilinha Pagando baratinho Lá a maioria das coisas é tudo baratinho Por isso que a gente amou essa loja lá E tem de tudo Mas lá em casa eu mostro reto as coisas pra vocês Vocês vão ver que lindas as coisinhas que elas compraram Aí, pessoal, ó Ó a secada que a maquininha deu no carro Não secou nada Tá tudo molhado Mas tá bom A gente seca aqui rapidão Mas ficou limpinho, né? Tava tão sujo Não Tava tão sujo Agora ficou bom Vai tá pegando as coisas aqui A gente vai arrumar rapidinho Vou ajudar a Amanda ali E a gente vai dar uma secada aqui Oi, gente Já escureceu O papai tá lá Já vamos subir pra casa Não deu tempo de fazer quase nada no carro, gente Porque escureceu muito rápido E deu tempo só de secar E passar pretinho no pneu E pronto E a semana que vem a gente vai encerar Daí essa semana não deu tempo, não Tá ventando bastante Olha o meu cabelo como é que tá Porque tá ventando bastante Tá bem gostoso aqui embaixo Ó, olha o cabelo Aí a gente vai subir agora Eu vou mostrar pra vocês o que a gente comprou lá nos alos E já já eu mostro pra vocês lá então Tá bom? Vamos subir A Amanda tá andando de bicicleta ali Eu vou mostrar pra vocês A Amanda tá andando de bicicleta ali com o amiguinho A Rafinha subiu Não quis ficar aqui embaixo Tá cansada Gente, já chegamos em casa Né, Amanda? Sim A gente já subiu, gente Ó, eu só vou mostrar pra vocês aqui O que a gente comprou lá nos alos Ó, eu comprei essa mochilinha aqui Pra mim trabalhar Ó, pra levar a marmita, né? Eu tava precisando de uma mochilinha Que eu tava sem Ó, nessa mochilinha aqui, gente, ó Eu paguei 8 dólares nela, gente Tá novinha e bonitinha Eu amei ela O normal de uma mochila aqui Tá uns 3 mil, 2 mil e pouco, né? É simples E eu paguei 800 ienes Que dá 8 dólares Aí compramos esse casaco aqui do Mickey Pra Rafa, ó Novinho, gente Novinho Ficou perfeito nela Novinho Sem bolinha Nenhuma bolinha Nada Perfeito Eu sei que tá calor aqui agora Mas logo, logo Já vai chegar o frio, né, gente? Aí eu achei que compensava comprar Porque tava muito barato Olha o preço que eu paguei nesse casaco, gente 3 dólares Vai dar o que aí? 3 vezes 5? 15 reais, gente Nesse casaco aqui Ela amou E eu também achei lindo Novinho Compramos essa mochilinha aqui Pra mim, pra Rafa Pra ela passear, né? Quando for passear Bem bonitinha Novinha também, gente Perfeita Nessa mochilinha aqui A gente pagou 5 dólares, gente 510 ienes já com o imposto, tá? 5 dólares nessa mochilinha Vai dar o que? 25 reais nessa mochilinha Aqui é muito barato, gente Aqui é como se fosse 5 reais No dinheiro japonês, né? São 500 ienes Mas se for converter pra real Vai dar uns 25 reais Compramos esse patins pra Amanda, ó Patins é usado, tá, gente? Mas tá novinho também Tá em perfeito estado Ela queria um patins Porque a Rafa tem roller, né? E a gente achou mais fácil o patins Pra ela aprender a andar Cadê a etiquetinha do preço do patins? Aqui Aqui, ó, gente Oitenta e um ienes Oitocentos e dez? É, oitocentos e dez Ó, gente Oitocentos e dez ienes Oito dólares Nesse patins Oito vezes cinco Quarenta reais pagamos nesse patins No dinheiro japonês Oitocentos e dez ienes Muito barato, gente Tá novinho, perfeito E aí as meninas compraram dois brinquedinhos A Rafa comprou esse aqui, ó Vem embalado aqui nesse plástico Que saiu no valor de Quinhentos ienes Quinhentos ienes Vai sair o quê? Quinhentos ienes Vai sair cinco dólares Tá, gente? Mostra, Rafa Vai, Rafa Ó, gente Da Rafa O Monstros S.A. Pra coleção, gente Ó, pra você pôr na estante Olha que gracinha, gente Olha Eu fiquei apaixonada Olha que eu vi E tá muito baratinho Que você for comprar um desse aqui mesmo Assim, na loja mesmo É super caro E olha Que coisa mais linda Eu amei Perfeito Novinho, novinho O da Amanda, gente Ó, veio até na caixa Veio até na caixa Perfeito Olha aqui, gente Que linda Que perfeição Eu gosto muito dela Que Quando Tipo Quando eu era mais pequena Eu Eu ficava ouvindo Tipo As nuvens dela assim, ó Novinha, novinha, gente Tava até na caixa Esse da Amanda A gente pagou 680 ienes Gente Não foi nem 7 dólares Nessa boneca Essas bonecas É aquelas bonecas Pra coleção, né, gente Que você vai comprando Comprando Aí tem um tripézinho Pra ela ficar na prateleira, né Linda, linda Ficamos apaixonados Então o que a gente comprou Foi isso aqui, gente Em tudo isso aqui, ó Eu paguei Acho que foi 3.700 ienes Que vai dar o quê? 30 dólares Tá, em tudo isso aqui 30 e pouquinhos dólares Nem 40 35 dólares Mais ou menos Eu paguei em tudo isso aqui Muito barato E é isso aí Que a gente comprou, pessoal Então, pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostou Curte aí Compartilha Se inscreve no nosso canal E não deixe de assinar De ativar o sininho Pra não perder os próximos vídeos Tá bom? Né, meu amor? Sim Então, tá bom? Se inscrevam aí, gente Não deixe de se inscrever, tá bom? O vídeo a gente faz É simples O vídeo a gente faz Com muito carinho pra vocês Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau